Elas dominam a bola. O grupo que começou pequeno agora reúne 20 mulheres que entendem de futebol. A capitã Tessy Machado é quem teve a ideia de montar o time. Um dia saiu eu e duas amigas minhas e a gente viu um time masculino, né? Eu pensei, por que não um time feminino só nosso? E na outra semana a gente já começou, a gente começou bem pouquinho, a gente começou, se não me engano, com oito meninas. E já chegamos aqui até 20 meninas dentro do campo. Cerimonialista, lá vendo o esporte, um alívio para o estresse. Um alívio mental, com certeza. Fico o dia inteiro trabalhando, mas não cansa. Muitas têm família, trabalha de... Muitas aqui chegaram, acabaram de chegar da faculdade. Então a gente espera o dia inteiro para a gente ter esse momentinho aqui só nosso. E dá até para colocar o papo em dia, mas só antes do jogo. Na hora do jogo é bola, filha. E a gente quer entrar na frente. Aqui no campo não tem amiguinha, não. Elas se machucam, mas logo levantam e jogam a bola no fundo da rede. Na verdade aqui a gente joga mais para a diversão, né? Ganhar faz parte, lógico. A gente gosta de ganhar, né? A gente joga mesmo para se divertir, mas queremos ganhar. Os maridos também entram no jogo. Desconta a raiva no marido aqui, com ele no gol. Com certeza. É bom que não dá problema no casamento. Wesley Nunes, marido da Amanda, faz questão de acompanhar a mulher. Elas gostam de fazer, né? E se divertem muito fazendo isso. E obviamente eu me divirto, né? Também, né? Juntamente com a minha esposa. E você apita o jogo aqui sempre? Elas te colocam de juiz? Juiz, goleiro, assistente, né? Um pouco de tudo, né? O que a gente precisa é estar aqui para realmente... Torcida? Torcida sempre, né? E o maridão que não vier, fica lá cuidando das crianças. Hoje o mais velho veio comigo, mas eu tenho uma mais novinha, de um ano e meio, ficou lá dormindo com o papai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.